Você sabia que é possível imprimir direto do seu celular na impressora Epson L3150 ou L3250 sem precisar do Wi-Fi da sua casa? Sim, essas impressoras têm um sistema de Wi-Fi Direct que você consegue conectar o seu celular direto com a impressora sem a intermediação de um modem ou de qualquer outro tipo de rede Wi-Fi que você tenha aí por perto. Um recadinho rápido antes aqui, se de repente você trabalha com brindes ou você tem algum ateliê que faz impressões de cartões, até mesmo lembrancinhas, se você ainda não tem uma impressora Epson, está perdendo de entregar qualidade para os seus clientes. Então se você tem interesse em comprar uma, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado um link que te leva direto para a Amazon, onde sempre tem promoção nessa impressora. Inclusive essa semana está com preço muito bom, então aproveita para dar uma conferida aí. Agora que você já sabe sobre o que é o vídeo, vem comigo! Antes de começar, já insira algumas folhas na impressora, nós vamos precisar. Pressione o botão do Wi-Fi e Wi-Fi Direct ao mesmo tempo e aguarde as luzes pararem de piscar. Tem que ficar acesa somente a luz de baixo. Essa aqui tem o desenho do celular com um símbolozinho do Wi-Fi. Isso leva em torno de 20 a 30 segundos. Se passar disso, às vezes mais de um minuto, dois minutos e as luzes não pararem de piscar, provavelmente você apertou o botão do Wi-Fi primeiro, esperou um pouquinho e depois apertou o botão do Wi-Fi Direct. Se você fizer isso, vai dar errado. E se der errado, você precisa desligar e ligar a sua impressora novamente. Para continuar com as configurações, pressione o botão do Wi-Fi Direct por 10 segundos, até que a impressora comece a imprimir as folhas de configurações. A folha que vai interessar para nós é só a primeira, que vai sair ali as informações de rede e também a senha para conseguir acessar, direto do celular, na impressora. A informação de rede e senha está mais ou menos no meio da folha, assim como eu estou mostrando para vocês. Agora vamos fazer a conexão entre o celular e a impressora. Um lembretezinho rápido antes. Quando você faz essa conexão, ela não é a mesma do Wi-Fi da sua casa. Portanto, o celular, no momento que você estiver conectado com a impressora, não terá acesso à internet usando o modem da sua casa. Ele vai manter conexão com a internet caso você tenha um pacote de dados com a sua operadora de celular. E é muito importante também que quando você terminar de usar a impressora, você desconectar o Wi-Fi Direct e reconectar o seu celular na rede Wi-Fi da sua casa. Então, lembrando, terminou de usar a impressora, desconecta o Wi-Fi Direct e reconecta o Wi-Fi da sua casa novamente. Ok, avançando então. Para isso, você vai acessar as configurações de Wi-Fi do seu celular. Vai localizar a rede aqui que aparece, Wi-Fi Direct ou Direct. Vai ter alguma informação dessas parecida com o que tem na folha que saiu aí para você. Aí você toca nela, insere a senha e aguarda até que a conexão seja feita. Conectou o Wi-Fi Direct, agora você vai precisar baixar um aplicativo na App Store ou na Google Play Store chamado ePrint. Ele é um aplicativo da Epson. Acesse o aplicativo, aceitem os termos iniciais que ele vai mostrando para você até chegar à tela inicial. Na tela inicial já vai aparecer uma informação de impressora não selecionada ou sem impressora configurada, vai depender da atualização e do período que você está assistindo esse vídeo. Toquem nessa informação e na próxima tela já vai aparecer a impressora. Aí basta você tocar em cima, aguardar um pouquinho e pronto, ele já vai fazer a sincronização. Agora basta voltar aqui para a tela inicial e escolher o que é que você quer imprimir. Por exemplo, tem imprimir fotos, imprimir documentos, imprimir da nuvem, caso você esteja logado aí no seu Google Drive, no iCloud. Então vamos tocar aqui em imprimir fotos. Vou selecionar essa primeira foto. Eu já havia deixado algumas configurações aqui antes. Vocês vão ver que a minha foto vai ficar em preto e branco e tudo mais. Mas eu vou mandar imprimir aqui só para a gente ver como que é. Ele vai fazer um processo e vai sair a impressão. Se você quiser alterar também essas configurações assim como eu fiz com a minha fotografia, é muito simples. É só você tocar aqui em cima na engrenagenzinha, que é onde ficam as configurações de fotografia. E aqui aparecem várias opções para vocês. Inclusive, se você quiser saber como imprimir direto do WhatsApp, nesse card que acabou de aparecer tem um passo a passo completo para você. Se não estiver aparecendo aí no card, é só rolar a tela. Vocês vão ver na descrição que tem um link que te leva direto para o vídeo. Antes de você ir embora desse vídeo, já deixa o seu like e compartilha com alguém que você conhece. Se for novo aqui, aproveita para se inscrever e acionar o sininho. Porque assim você recebe notificações todas as vezes que eu enviar um vídeo novo. Porque eu vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau.